As nossas áreas de educação e comunicação, a gente tem uma gerência só que cuida dessas duas áreas e tem a área de atendimento. Agora, na Valia, todas as decisões, não só de comunicação, de educação, a gente sempre, quando a gente precisa tomar alguma decisão que afete o participante, a gente traz a área de atendimento junto para decidir junto com a gente. E isso tem se mostrado muito positivo porque quem está perto do participante, quem sabe como é que o participante vai avaliar uma comunicação, uma nova estratégia de educação, é a área de atendimento, porque eles estão todo dia ali conversando com o participante, eles sabem o que funciona com aquele participante, o que não funciona. A gente tem uma abrangência geográfica grande, então, às vezes, um processo de comunicação de educação que a gente aplica no norte não vai funcionar bem no sul, no sudeste. Então, a área de atendimento, ela sempre funciona, a gente usa o atendimento dos dois lados. Ela precisa estar integrada com a educação e com a comunicação para fazer o processo de educação e de comunicação, mas ela também funciona como um grande captador de percepção do participante para que a gente possa desenvolver ações de comunicação e de educação que realmente funcionem para os nossos participantes. Legenda Adriana Zanotto